Música Fui de viagem pra Sembaês Fui de viagem pra Sembaês Avisa meus companheiros Sou eu que não me desai Na ida levei no cedo Na volta trouxe a lorinha Passei pela quicheira Mané me deu na carreira Já me rodei, corriga Música 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 Onde casa, onde fora Onde casa, onde fora Maria vai ver quem é Maria vai ver quem é Somos cantador de reis Somos cantador de reis Quem mandou foi São José Quem mandou foi São José Música São José também cantou Nesse dia de alegria Mas depois de muito tempo São José também chorou Depois que viu seu filho morto Pregado numa cruz com tanto amor Depois que viu seu filho morto Pregado numa cruz com tanto amor Onde casa, onde fora Pregado numa cruz com tanto amor Música Maria vai ver quem é Maria vai ver quem é Música Estão preparadinhos para o forró? Puxa o fole, menino! Coisa boa! 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 É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer E é de dar água na boca, quando eu olho pra você É de dar água na boca, quando eu olho pra você Meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer Meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer Tem dó de mim, não faz assim, que dói demais Você comigo é muito bom, o seu amor é sempre meu Sou uma estrela, precisando do teu céu Vem dos meus braços ser feliz, vem do meu colo Me dá, me dá um beijo, solta a voz pra cantar agora Solta a voz, solta E é de dar E é de dar água na boca, quando eu olho pra você O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer Vamos cantar, cantar, cantar E é de dar água na boca, quando eu olho pra você O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer E é de dar água na boca, quando eu olho pra você É de dar água na boca, quando eu olho pra você O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer Tem dó de mim, não faz assim que dói demais Você comigo é muito bom, o seu amor é sempre meu Sou uma estrela, precisando do teu céu Vem com meus braços, vem com meu colo, vem com meu colo, vem com meu colo Só quem tá feliz, vai soltar a voz, isso É de dar água na boca, quando eu olho pra você O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer Puxa o pole, menino! Vem com o alfabel de Olinda! Vem com o alfabel de Olinda! Vem com o alfabel de Olinda! Joinha do toito dominar secs Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Quando estrela brilhar na cabeleira E uma alope acordar na beira Vem te vir a coição Na goiabeira puxa a lua no mar Do praxe, no comprimento da guitarra daiana Na lua das cores a causa do pastinho Seus de barco areguês e pra todas Só quem tá feliz, solta, vai! Tenha fé! Ricardo Matos Tenha fé no azul que tá no frevo Que o azul errou Da alegria Um cavalo, um amelo e sem releio Um galope de Olinda Pra Bahia Quando estrela brilhar na cabeleira Saiu calopo e acordar na beira Vem te vir a canção Da goiabeira puxa a lua no mar Do praxe, no comprimento da guitarra daiana Na lua das cores a causa do pavão Seus de barco areguês e pra todas Tem Zum As luzes de grande coração, esses O e H Tem a fé no azul que tá no crevo, que o azul é a cor da alegria Num cavalo, um ambebe sem relevo, num galope de oliva pra Bahia Tem a fé no azul que tá no crevo, que o azul é a cor da alegria Num cavalo, um ambebe sem relevo, num galope de oliva pra Bahia Vamos soltar a voz, só vocês agora Quero ouvir, hein, quero ouvir Seu Zé Só a voz do povo de Ju, só a voz, só a voz Tem a fé no azul que tá no crevo, que o azul é a cor da alegria Num cavalo, um ambebe sem relevo, num galope de oliva pra Bahia Tem a fé no azul que tá no crevo, que o azul é a cor da alegria Num cavalo, um ambebe sem relevo, num galope de oliva pra Bahia Tem a fé no azul que tá no crevo, que o azul é a cor da alegria O cavalo, um ambebe sem relevo, num galope de oliva pra Bahia Um minutinho, um minutinho, um minutinho Boa noite Boa noite Boa noite Primeiro só lá no relógio, né, boa noite mesmo É boa noite ou é bom dia? Boa noite Ah, tá vendo que o povo é sabido? Ó, e vou fazer o seguinte Essa praça, um mar de gente com zoinho e tudo bonitinho A coisa mais fofa do mundo Nós vamos tirar uma foto pra botar no Facebook todo mundo com a mão pra cima Levanta a mão direita assim ó Levanta a mão direita Todo mundo Já tão cansado, é? Posso mandar o menino tocar? Puxa o fogo, menino Puxa o fogo, menino Vê como ele tá lento Vê como ele tá lento Olha pra aquele balão que ficou Como no céu No céu E numa noite Igual a essa Que tu me desce o coração O céu estava Assim em pressa Que foi o lindo De São João Lá vira balança Só de baião E no meio Que efetiu seu meu coração E no terreiro Seu olhar Que efetiu meu coração Olha pro céu Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lento Olha pra aquele balão que ficou Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lento Olha pra aquele balão que ficou Como no céu vai sumindo Foi numa noite Igual a essa Que tu me desce o coração O céu e salva Assim em pressa Porque era a noite De São João Lá vira balões Estão lá Chope, baião, salão E no terreiro O seu olhar Que efetiu seu meu coração E no terreiro O seu olhar Que efetiu meu coração Vamos soltar a voz Vamos soltar a voz Solta a voz Gabriel Gabriel Uma noite igual a essa Que tu me desce o coração O céu estava Assim em festa Porque era a noite De São João Lá vira balões No ar Chope, baião, salão E no terreiro Seu olhar Que efetiu meu coração E no terreiro O seu olhar Que efetiu meu coração Essa vai pra moçada do Campo Alegre, hein? Vai sair do chão! O vento viu O vento viu O vento viu O sabia Sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz Que ele é feliz Ah, que aqui sabe O vento vai Por que por que por faça Era o sapo entregou Ele tomou o bairro E no mar No lindo lago do amor Galera de Salvador, Bahia! No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Eu vim pra balança e chuva, irmão Vamos cantar E bem que viu o vento e vi O sabia, sabia já A lua solou pro sol A chuva abençoou O vento diz que ele é feliz A águia que sabe Por que, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor E sou aqui de novo Junto ao meu povo Minha gente amiga Quem me conhece sabe Que eu detesto virar Uma conversa linda Tem segredo ainda Para um século mais Não é pra nos gabar Mas não existe um par Como nós dois se faz Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as fases Tenho tantas frases Pra te agradar Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Saudade, sai, me salta Tô aqui de volta Pra meu bem beijar Estou aqui de novo Junto ao meu povo Minha gente amiga Quem me conhece sabe Quem me conhece sabe Que eu detesto virar Uma saudade enorme Come dentro e dorme No meu coração Remédio e indicado Pra quem tá, neném? Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as fases Tenho tantas frases Pra te agradar Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Saudade, sai, me salta Tô aqui de volta Pra meu bem beijar Essa eu gosto muito Passada, reachamos Jacuí, dá aí pra gente Ave Maria Chora, sanfoninha Chora, chor Ichorachor Chora, sanfoninha Minha dor Minha sanfoninha Amiga certa Que chorando Tudo certo O coração do meu amor Chora, sanfoninha Chora, chora Chora, sanfoninha A minha dor Minha sanfoninha Amiga certa Aqui chorando Tudo esperto O coração do meu amor E ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo E ela tá me vendo, tá me querendo Coração batendo E ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo E ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo E ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo E ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo E ela tá me vendo, tá te querendo E ela tá me vendo, tá te querendo Sucesso do novo CD, sucesso do novo CD, sucesso do novo CD Entra na roda menina Chama o povo, vem dançar, balança E ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo E ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo E ela tá me vendo, tá te querendo Na festa é só alegria Brilhando por todo lugar E ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo E ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo E ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo E aí Esses 10 reais que eu dei a vocês valeu a pena Não, não grita Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, confesso a vocês Que já estávamos morrendo de saudade Voltar à nossa terra A última vez que nós nos encontramos Com esse olhar de ternura, carinho e amor Recíproco O que está acontecendo aqui hoje Viu? Obrigado do fundo do meu coração Dia 27 Foi lá no ensaio do São João Que a gente teve a oportunidade Deus nos proporcionou Que pudéssemos ficar um pertinho ao outro Com esse calor humano tão lindo e maravilhoso Vocês não me larga não Você estava lá, não foi? Quem já tem um CD novo aí? Levanta a mão quem já tem um CD novo Quem já tem? Quem já comprou o CD novo? Olha, se ainda não tem Eu vou explicar pra vocês O CD novo tem participação de dois grandes amigos Que é o Flávio José e o Adelmário Coelho Foi gravado em Monteiro, na Paraíba Está sendo vendido ali na barraca, ó Monges Bar, alguma coisa assim Com André Newton Natal que está vendendo também no meio do povo Tu quer cantar, é? E tu canta o que, menino? Olha Vou deixar tudo neste tanto Uma música que tu conheces Essa aqui tu não sabe não, é? Esse menino subiu como? E foi? É alto, ó É alto esse negócio Se tu cair Tu fica ali que na hora de tu cantar eu te chamo Pode ser? Venha, venha, venha Bata aqui, ó Aqui, bata aí Estourado, muito bem Quem já tem um CD vai aprender E cantar com a gente Quem não tem compra, adquire Esse projeto será Votado 2% para a Fundação Elmo Carneiro Para o bolso da gente Se não, não compra Se não falar assim, o povo não compra, não Vamos trazer sucesso novo? Levanta a mãozinha assim, quem está apaixonado Apaixonado Rapaz, viver de amor é bom demais Oi, Dona Maria Vamos fazer Música do novo CD Puxa, menino Quero ouvir Quero ouvir Deixa um Quem de nós dois Viver a vida feito um beija-flor Tu dará motivo de ter briga sem ver a razão Palavras que seguiam vindo Machucando o coração Difícil achar um culpado Nós dois sofrendo calado Tá um tempo antes que aconteça uma traição Melhor assim Seguindo sua estrada A gente já A gente já não se amava A gente já não se amava Como um dia se jurou amar Quando o final Agora siga seu caminho Também não quero viver tão sozinho Ainda sozinho pra me amar Deixa um tempo a mais Deixa um tempo a mais Apagar as marcas desse amor Quem de nós dois Quem vai Viver a vida feito um beija-flor Deixa um tempo a mais Apagar as marcas desse amor Quem de nós dois Quem vai Viver a vida feito um beija-flor Ave Maria Ave Maria Ave Maria Comendo machucando o coração E de se achar um culpado Nós dois sofrendo calado Tá um tempo antes que aconteça uma traição Melhor assim Cada um seguindo sua estrada A gente já não se amava Como um dia se jurou amar Quando o final Agora siga seu caminho Também não quero viver tão sozinho Ainda sozinho Ainda sozinho pra me amar Deixa um tempo a mais Apagar as marcas desse amor Quem de nós dois Quem vai Viver a vida feito um beija-flor Deixa um tempo a mais Apagar as marcas desse amor Quem de nós dois Quem vai Viver a vida feito um beija-flor Ave Maria Parabéns Ali Carla Amamos você Vamos cantar Sucesso do Nenel Na voz do Alcimar Mundeiro Essa vai pros corações apaixonados, hein? Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da burro em ponta de vaca ou não Se não devo parar os meus passos à beira do abismo Para ter um estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E a meia abraçado pensando que logo ele vem Quero ouvir! Na vida não levo nada Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Do jeito que a vida vem Depois fecharam os olhos de quem é ninguém Olha Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha vozes É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns Ao invés de dizer parabéns Ele fala coitada Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois fecharam os olhos de quem é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois fecharam os olhos de quem é ninguém Do jeito que a vida vem Vamos cantar, cantar Quem já sabe aí? Vamos cantar a voz Robson Eu queria saber o que eu faço pra agradar o mundo Se preciso do amor em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos à beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém Quem não sabe não pensa que um dia pulei a janela E amei apressado pensando que logo ele vem Na vida não levo nada Na vida não levo nada E aí? Depois fecharam os olhos de quem é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois fecharam os olhos de quem é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala coitada Na vida não levo nada Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois fecharam os olhos de quem é ninguém Na vida não levo nada Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois fecharam os olhos de quem é ninguém Muita prazo, muita luz Miguel, Cristiano Essa família aqui me acompanha em tudo quanto é lugar Obrigado viu Agora é hora do negocinho Vem se do negocinho danado e bom Tio Zé hoje não tá dançando O que é que tá acontecendo? Olha Virios Vem se do negocinho danado e bom 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 Dizem que o amor, meu beijapô, é traiçoeiro E eu brinquei te amar, meu beijapô, o tempo inteiro Dizem que o amor, meu beijapô, é traiçoeiro E eu brinquei te amar, meu beijapô, o tempo inteiro Nas asas do vento leve, me leve, meu querubim Arregue pra longe a saudade e a felicidade, traga pra mim Adoro ver teu sorriso, preciso do teu querer Espero que seja agora, não vejo a hora de me dizer Tô gostando de você E não é pouco não, tô gostando de você Dona do meu coração Obrigado pela presença de todos vocês, viu? Do fundo do meu coração, muito obrigado Ah, lindo demais Puxa o pole, menino Dizem que o amor, meu beijapô, é traiçoeiro E eu brinquei te amar, meu beijapô, o tempo inteiro Dizem que o amor, meu beijapô, é traiçoeiro E eu brinquei te amar, meu beijapô, o tempo inteiro É assim, ó Nas asas do vento leve, me leve, meu querubim Arregue pra longe a saudade e a felicidade, traga pra mim Adoro ver teu sorriso, preciso do teu querer Espero que seja agora, não vejo a hora de me dizer Tô gostando de você E não é pouco não, tô gostando de você Dona do meu coração Tô gostando de você E não é pouco não, tô gostando de você Dona do meu coração Vem pra cá, Andressa Bom dia Quem souber, tenta comigo assim Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Passarinho na gaiola, vive sempre a cantar Passa fome, passa sede, sempre dizem reclamar Mas existe a diferença, passarinho eu não sou Minha fome, minha sede, é teu carinho, é teu amor Mas existe a diferença, passarinho eu não sou Minha fome, minha sede, é teu carinho, é teu amor Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Dizem que a sorte é cega, só agora acreditei Porque brinco atrás de ti, meu amor, e se eu não sei Se ao menos eu pudesse alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim, machucando o coração Se ao menos eu pudesse alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim, machucando o coração Valeu! Ai, Andressa, velho Vamos lá, vamos lá Prazer sucesso do CD do ano passado Essa eu gravei com meu amigo Tachino Bombi O meu Brasil abraça no novo cantador Que tem o peito carregado de amor E a esperança guardada no coração Eu sou um nordestino apaixonado por você Toda a riqueza que tu tens pra oferecer O meu Brasil me orgulho em dizer O meu Brasil abraça no novo cantador Que tem o peito carregado de amor E a esperança guardada no coração Eu sou um nordestino apaixonado por você Toda a riqueza que tu tens pra oferecer O meu Brasil me orgulho em dizer O quê? E o axé vem da Bahia O samba é do rio O samba é do rio Em Goiá sem a cultura sertaneja Rarimbó é do Pará Amazonas foi bombar E tudo isso é folia brasileira O nordeste de forró Rock rega rocha dói O romantismo em São Paulo contagia Tudo isso, meu Brasil É sempre o que o mundo queria Meu amigo Pedro César e toda sua família Forte abraço Alô, Biú Toim Dia 8, tamo lá, viu, Toim Tamo lá Nós é charada, hein, mãe Pedro Vamos cantar O meu Brasil O meu Brasil Abra alas para um novo cantador Que tem o peito carregado de amor E a esperança guardada no coração Eu sou um nordestino apaixonado por você Toda a riqueza que tu tens pra oferecer O meu Brasil me orgulho em dizer O meu Brasil O meu Brasil Abra alas para um novo cantador Que tem o peito carregado de amor E a esperança guardada no coração Eu sou um nordestino apaixonado por você Toda a riqueza que tu tens pra oferecer O meu Brasil me orgulho em dizer Que o axé vem da Bahia O samba é do rio Tem goiá sem a cultura sertaneja Rariuó é não parar A mazã nas voipombai Tudo isso é folia brasileira O meu Brasil O meu Brasil O rock rega Rocha dói O romantismo E o São Paulo contagia Tudo isso Meu Brasil É sempre o mundo E o axé vem da Bahia O samba é do rio Tem goiá sem a cultura sertaneja Rariuó é não parar A mazã nas voipombai Tudo isso é folia brasileira O modéstico Rock rega Racional E o romantismo E o São Paulo contagia Tudo isso Meu Brasil É sempre o que o mundo Queria Meus amigos Toninho Fabiano Aqui presente Pessoas que são responsáveis Também pela estrutura Dessa festa Bota o neném na rede 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 Quando a gente deita fica na varanda A reina em balança pra lá e pra cá Sou menino lindo, seu coro querendo O calor do seu jeito pra você ninar Sou menino lindo, seu coro querendo O calor do seu jeito pra você ninar Bota, bota Bota neném na rede Ah, bota neném na rede Ah, bota neném na rede Ah, bota neném na rede Todo amor que vem um dia vai embora A saudade leva pra outro lugar Seu coração partido apanhando no tempo Querendo seu aconchego pra você ninar Bota neném na rede Ah, bota neném na rede Ah, bota neném na rede Ah, bota neném na rede Bruno, dos acordeons Bruno Moda Luiz Regival O menino de ouro Dá um trabalho pra criar Quem gostou faz barulho aí Coisa boa Olha A gente vem na estrada Desde o dia 6 de maio Foi o forró da Amp Produções O primeiro forró do esquenta No dia 27 nós tivemos Graças a Deus O primeiro evento Do ensaios do São João Digo a vocês Que já foram Contactadas As próximas atrações Para o próximo ensaio do São João Viu? Terá o show completo do Elmo Carneiro E do Olivan Monteiro E mais 4 participações especiais A nível nacional Tá bom? Se tudo ocorrer bem Vai ser a gravação do DVD Se tudo ocorrer bem Vem coisa boa por aí E por aqui também Vamos balançar Andressa Pra sair do chão A gente vai fazer o fim do filme E o fim do filme E o fim do filme E o fim do filme Quantos arqueolensados eram no pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram invernos, outros verão Ou estão nos caindo secos dos solos da minha mão Temperão, cabeça chapotado e porão Apolhado não me toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro diz até o meu cantador Que Deus me embarca no primeiro, assunindo o meu amor Que não vem, que não vem, que não vem, que não vem E quando o tempo sacode a chaveleira A cança toda vermelha Olho cego, vagueia, procurando por mim Chega pra cá, Maria Boa noite Quantos homens que ouviu os olhos eram de ver Quantos ela reçou aquela mulher Quantos homens eram invernos, outros verão Ou estão nos caindo secos dos solos da minha mão Chega o meu irmão entre cabeças a conta do esporão Apolhado não me toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro diz até o meu cantador E me desembarca no primeiro, assunindo o meu amor Sai do chão! É quando o tempo sacode a cabeleira A cança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por mim É quando o tempo sacode a cabeleira A cança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por mim Valeu! Valeu! Maria Benedita e Andressa, velho! Vamos lançar! Olha, o mestre Dominguinhos dizia Que forró pra ser forró Tinha que ter sanfona Zabumba E triângulo Uma nova formação do forró Trouxe todo esse aparato Pra que a gente pudesse fazer Uma noite De forró E de folia Puxa o fone, menino! Quem é rico mora na praia Mas sem trabalhar nem tem onde mora Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora, minha gente Vamos embora, se demora Vão pra frente Que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Vereador Arraia Muita paz e muita luz, meu irmão Amigos da polícia militar Que presente! Muita paz! Quem é rico mora na praia Quem é rico mora na praia Mas sem trabalhar nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora, minha gente Vamos embora, se demora Vão pra frente e pra trás Ali, o mar! Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Essa eu gosto muito Moçada forrozeira da cidade do Enxu A fogueira era em mim Mas a fumaça era em você O serém não tá no fim Só você chorar por mim Eu não choro por você Lá no verde do caminho Lá você pode até amanhecer Mas a flor do meu jardim Meu amor, meu amorzinho Não parece com você Fica na bacia minha mágoa Hoje é novo dia, eu bem querer São João iluminou Arranjei um novo amor Não me ajudou prazer Após aquele rio e canta as águas Faça o teu navio me esquecer Mas é São João Eu não vou esquecer Diz que a tentação Só é feliz depois da derradeira A fogueira era em mim Mas a fumaça era em você O serém não tá no fim Só você chorar por mim Eu não choro por você Lá no verde do caminho Lá você pode até amanhecer Mas a flor do meu jardim Meu amor, meu amorzinho Não parece com você Fica na bacia minha mágoa Hoje é novo dia, eu bem querer São João iluminou Arranjei um novo amor Pro riacho do Brasil Após aquele rio e canta as águas Faça o teu navio me esquecer Mas é São João Eu não vou esquecer Diz que a tentação Só é feliz depois da derradeira Giovanna, Márcia, Cristiano, Rosada, 10, PC Vamos lançar, menino Vem assim Em todo pé de serra tem um chanfoneiro Tem um jabombeiro Tem um tocador Mesmo que seja ruim Tocando também assim Traz alegria A todo morador Todo pé de serra tem um chanfoneiro Tem um jabombeiro Tem um tocador Mesmo que seja ruim Tocando também assim Traz alegria A todo morador Quem mora lá no pé da serra Vivi numa terra Que a princesa não passou Seja noite ou seja dia Se vê alegria Em todo morador Seja noite ou seja dia Se vê alegria Em todo morador Em todo pé de serra tem um chanfoneiro Tem um jabombeiro Tem um tocador Mesmo que seja ruim Tocando também assim Traz alegria A todo morador Em todo pé de serra Tem um chanfoneiro Tem um chanfoneiro Tem um tocador Mesmo que seja ruim Tocando também assim Traz alegria A todo morador Quem mora lá no pé da serra Vivi numa terra Que a princesa não passou Seja noite ou seja dia Se vê alegria Em todo morador Quem mora lá no pé da serra Vivi numa terra Em todo morador Seja noite ou seja dia Se vê alegria Em todo morador Vamos fazer uma homenagem agora Amicinho Chiclete com banana Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Senhora que não foca entrar Mas quem tá dentro não sai Isso aqui tá muito bom 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 Vou me perder, me afogar no seu amor Te agarrar pra descontar Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar só quem tá feliz sai do chão Olha esse que lindo bom, isso aqui tá bom demais A gravar pra entrar, mas quem tá dentro não sai Bruno! Um abraço aí, a J.B. da Feira de Santana, Bahia! Olha esse que lindo bom, isso aqui tá bom demais A gravar pra entrar, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no seu amor Me lambuzar, me desfrutar desse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dela Vamos balançar! Isso aqui tá bom demais A gravar pra entrar, mas quem tá dentro não sai Isso aqui tá bom demais A gravar pra entrar, mas quem tá dentro não sai No mistério das estrelas Tem um sonho de sentar A gravar pra entrar, mas quem tá dentro não sai Entre lumes e cometas, pois faço procurar As implantes estão perdidas nos meus medos As mensagens que escorrem entre os meus medos O silêncio do ar, vou tentando te encontrar O silêncio do ar, vou tentando te encontrar E no segredo da beleza, tem uma voz que me seduz Não confunda os sentimentos com a carruagem de luz É um mergulho do ar, é um mergulho do ar, é um mergulho do oceano do infinito É um canteiro de canções no céu bonito No silêncio do ar, é um mergulho do ar, é um mergulho do ar, é um mergulho do ar E no mistério das estrelas Tendo sonhos de esfrutar Entre lumes e cometas Vou espaço pra curar As ilhas estão perdidas Nos meus medos Nas beijagens que escorrem Entre os meus dedos No silêncio do ar Tentando te encontrar Venho No silêncio do ar Vou tentando te encontrar E no segredo da beleza Tem uma voz que me seduz Não confundam sentimentos Com a carruagem de luz É um mergulho no oceano No infinito É um canteiro de canções Num céu bonito Viajando no luar Vou tentando te encontrar Viajando no luar Vou tentando te encontrar É um balançar, menino Alô, lindo, meu irmão! Coisa boa, tá aí, hein? Vindo aí pra gente Tava eu virando a lua Nenhuma moça me olha Perguntei se era nova Não custou me apaixonar No cavalo de São Jorge A mulher a galopar Sete léguas de paixão Sem parar de suspirar Tava tocando a viola Num galope à beira-mar Ai, 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 é bom que dói Ui, 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 cega a sangrar Que me deu é que nem beijo Começou custa a parar Ela olhou, pediu um chote Pra gemer, mas vou te amar É aqui! Vem, amor, vem cair na brincadeira Vem, amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira Vem, amor, vem pra ser de mim Brinquedo, seu pedaço de chamego Só pra dar sua colher Eu quero ver você tão bonitinha Cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ver você tão bonitinha Cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você Eu quero te amar Fica doido de prazer Eu quero te adorar Vem, amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira Até o dia clarear Vem, amor, vem cair nos meus braços Deixa quem quiser que fale Deixa o povo falar Vem, amor Vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chamego Só pra dar sua colher Eu quero ver você tão bonitinha Cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ver você tão bonitinha Cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você Eu quero te amar Fica doido de prazer Eu quero te adorar Eu quero ter você Eu quero te amar Eu quero te adorar Eu vim pra balançar em Superman Vamos lançar, vamos agitar, vamos agitar Foi como um balão Viajou, viajou pelo ar Nem quis me dizer Me beijou, me beijou de paixão Foi como um balão Viajou, viajou pelo ar Obrigado, viu? Nossa, deu bom, mano A alegria irradia a praça dessa cidade Assim as cores se misturam com a minha emoção Tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso Quando tudo, tudo quer, tudo fica mais gostoso Que a sua fantasia não ganha na solidão Tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso Quando tudo, tudo quer, tudo fica mais gostoso Que a sua fantasia não ganha na solidão Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Aqui em Namicidão Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Mais de luz A alegria irradia a praça dessa cidade Assim as cores se misturam com a minha emoção Tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso Quando tudo, tudo quer, tudo fica mais gostoso Que a sua fantasia não ganha na solidão Tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso Quando tudo, tudo quer, tudo fica mais gostoso Que a sua fantasia não ganha na solidão Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Aqui em Namicidão Sonhos e sonhos alados 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 Malão dourado e debruçado num bando Estrelado do céu Curtiu o povo cantando embalado Como na riga de um carrossel Sonhou via a sampone e a saboa Batendo tão forte, parecendo o coração O trigo e linho, o triângulo, a poeira Que vai no chão, mas um ligou pra embebedar o coração E nesse passo gosto do arrastapé Até amanhecer, seja lá o que Deus quiser Vem, vem, pra o meu amor Enquanto, enquanto, esse seu rosto A lua abriu, não sabe embebedar É que era São João, mas atento a mocidade Me junta a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Ai, a garganta Desde o dia 6, velho Pula, pula essa fogueira Vem namorar Cantador nessa pogueira Vem ser teu bar Dança comigo Essa canção Brincada estrela de perto do coração E soa ao seu lado agora Não vejo a hora de te abraçar Explodindo minha emoção Em tocar seu corpo com a minha mão Deixando explodir o desejo De te dar um beijo nesse São João Deixando explodir o desejo De te dar um beijo nesse São João Pula, pula essa fogueira Vem namorar Pula, pula essa fogueira Vem ser teu bar Dança comigo Essa canção Fica de estrela bem perto do coração Quero ver Eu quero ver Pega, pega Pega no salão É forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver Pega, pega Pega no salão É forró A noite inteira É noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pegar na tua mão Numa cenanda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Não atende você Pra ver qual é Pegar na tua mão Numa cenanda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher E é de fogo Aí dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Parece estrela Em noite de São João Vem, me chama 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 No salão é forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver Pega, pega No salão é forró No salão é forró A noite inteira É noite de São João Vem, me chama No salão é forró A noite inteira É noite de São João Bruno Mota Agora já boa Quem gostou faz barulho Aê Uhul Olha só Eu queria agradecer Viu Vocês que estão nos acompanhando Desde o dia 6 Lá com o pessoal da Amp Dia 27 Nos ensaios de São João Dia 10 Nós estivemos em Serrinha Muita gente de Enxu lá também Dia 17 Na Arueira Tinha uma imensidão de gente Com esses rostinhos lindos E você estava lá Você estava Dia 23 Nós estivemos ontem Em Juazeirinho E hoje estaremos aqui Mais tarde E hoje também A gente vai estar em tanquinho Fazendo sucesso E no dia 1 Em Brumado, Bahia Abraço carinhoso Aos merdinhas Ó É É Como é o negócio Quando Deus abençoa É assim Mas tem esse negócio Desse chifre aí Abençoa É assim É Tu está reinado É Misericórdia Olha Todo ano A gente faz Uma manifestação É Vamos dizer assim Antiga O ano passado A gente trouxe É A cultura da chula Esse ano A gente vai trazer Um pouquinho Do samba de roda Que são culturas Que vem sendo Esquecida Pela nossa geração Né Quem sabe Se a partir das bandas De forró Começa a misturar O forró Para de serra Com o samba de roda Se a juventude Não tem A possibilidade Né O gosto De voltar A curtir Essa cultura Porque é bela É a nossa alma É o nordeste Que corre em nossas veias Vejo aqui a presença Também dos amigos De Candeal Bahia Carlos Cheiro É isso Olha Gostaria de agradecer Aos amigos Da cidade Circos Vizinhas Que estão aqui presentes Na S Que está lá longe Não está dançando Mas está lá A todos vocês Presta atenção Como ficou a mistura Depois do besourinho Do samba de roda Com o forró Quando Deus abençoe É assim É Puxa menino É para balançar Vamos balançar Oi Alô Ritinha Batista Meu amigo Fábio Zambos Independente FM Nézinha é uma história De corda É uma bonita E fácil contar Uma estrela Que brilha lá no céu Feito o raio Incessante de luar Lembrei de Luiz Gonzaga Cantando pra gente dançar O enredo fazia Meu povo de alegria Cantar Mesmo tendo dificuldades E a chuva demora a chegar No rado que ele trazia E o santão Era fácil Rimar Vamos cantar Vou cantar Samba Pra quem gosta de sambar Desce em prosa Que o Rosero fez Repentista Chama o povo Vem dançar Vou cantar Para um cantador De race E samba Pra quem gosta de sambar Desce em prosa Que o Rosero fez Repentista Chama o povo Vem dançar Sai do terreiro Meu irmão Babilô Presta a sessão Jesus nasceu de Maria Velo Senhor Corrojo, peia, folia Coração, liguei a vapor O repente vem do improviso O destino foi Deus quem criou No compasso do passe O que eu ando A tristeza não pode alcançar Quem tem o brilho Da estrela A inveja não pode apagar O talento que vem da cultura Somente meu Deus pode dar Vou cantar Para um cantador de race E samba Pra quem gosta de sambar Desce em prosa Que o Porroseiro fez Repentista Chama o povo Vem dançar Vou cantar Para um cantador de race E samba Quem gosta de sambar Desce em prosa Que o Balança, menino Repentista Chama o povo Vem dançar Vamos cantar 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 Cleidione Meu irmão Vamos balançar Routinha Quero ouvir Quero ouvir Chama Oh mulher Tu vem morar Mas eu Tu vem morar Mas eu Teu pai Tua mãe Te ama Mas não ama Como eu Mulher Tu vem morar Mas eu Eu tô rindo Eu Tu vem morar Mas eu Teu pai Tua mãe Te ama Mas não ama Como eu Vem morar Mas eu Vem milhinho Eu sempre tive uma dúvida Quem era mais forte pra cantar Se são os torcedores do Bahia Ou os torcedores do Vitória Não venha pra cá me dizer que é do Bahia Que eu não acredito O torcedor do Vitória Não tem perna de sabiá Como a minha É tudo forte Então vou fazer o teste É Primeiro eu vou ver com os torcedores do Bahia Vou ensinar a letra da música pra cantar Agora você solta a voz Tô ajudando a turma do Vitória pra ir decorando Presta atenção A letra é assim Oh mulher Tu vem morar Mas eu Vem morar Mas eu Eu tô tão bom Te ama Mas não ama Como eu Oh yeah Aprenderam? Só os torcedores do Bahia agora Pelo amor de Deus Quem é Vitória Não fica em cima do muro Não que vai dar uma confusão Do cama Já vi tudo Vamos ver Vou abrir contagem Aqueles caras da banda de pagode Um Dois Um Dois Três Vai Oh Tu tá vendo Olha agora os torcedores do Vitória A gente tá ensaiando primeiro Né isso? Ensaiando Depois vem forte Eu sei que foi fraquinho Mas porque tá ensaiando Os torcedores do Vitória É assim Eu não torço pra time nenhum Só quando eu tô gripado Vamos lá Oh mulher Oh mulher Pra ficar bonito agora Os torcedores do Bahia e do Vitória Levanta a mão assim Pra dizer que nós somos unidos Nós vamos cantar juntos Vou abrir contagem O menino do pagode Um Dois Um Dois Três Vai Oh mulher Mas não ama como eu Mulher Tu vem morar mais eu Tu vem morar mais eu Tu vem morar mais eu Teu pai tua mãe te ama Mas não ama como eu Mulher Baixinho Tu vem morar mais eu Uma salva de palmas para o povo brasileiro Viva o samba de roda da Bahia Viva o samba de roda da Bahia Fui de viagem e passei em barreira Avisa meus companheiros Sou eu Sou eu Sou eu mané de zaino Na ida levei Ponteza Na falta Ponteza Fazer pelo que chaveira Mané me deu uma carreira Que até hoje Que até hoje Tu não faz como um pássarinho Que fez o ninho E a voou Voou, voou, voou Mas eu fiquei sorrinho Sem o seu gás Sem o seu amor Você Alô, meu samba de roda da Bahia Tu não faz como um pássarinho 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 Mas eu fiquei sorrinho Sem o seu gás Sem o seu amor Alô, meu santo amaro Eu vim lhe conhecer Eu vim lhe conhecer Samba sem pássar varei Pra gente aprender, pra gente aprender Alô, meu santo mar, eu vi lhe conhecer, eu vi lhe conhecer Não faz um tal mar, pra gente aprender, pra gente aprender Tu não fez um pássaro nenhum, que fez um nenhum E já voou, voou, voou Mas eu fiquei sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Tu não faz como um pássaro nenhum, que fez um nenhum E já voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Fui de viagem, passei em barriga, fui de viagem, passei em barriga Avisa os meus companheiros, sou eu, meu santo mar, eu vi lhe conhecer Da vossa força, passei pela bichadeira, a neve deu uma carreira Que até hoje tu não fez um pássaro nenhum, que fez um nenhum E já voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Alô meu santo mar, eu vi lhe conhecer, sem o seu carinho, sem o seu amor Pra gente aprender, pra gente aprender Alô meu santo mar, eu vi lhe conhecer, eu vi lhe conhecer São pa, são tal caneta, pra gente aprender, pra gente aprender Tu não fez como um pássaro nenhum, que fez um nenhum E já voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Tu não fez como um pássaro nenhum, que fez um nenhum E já voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Vai no ferreiro, compadre que é novo e mais Uns merdinhas, muita paz, muita luz Viva o baião, viva o chachado, viva a arte de Luiz Gonzaga Edivan, muita paz, muita luz Marçada da Independência FM Pra quem é essa? Um cavaleiro que corre no meio da dois No meio da chuva, por isso que truão Veio do raio, do cavalo, baio na escuridão Boiando, boiando num cavalo alado Levando seu gato, reino encantado Já velho, cansado, marcado, ferrado No seu coração Eboi, 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 eboi Eboi, 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 eboi Magindo seu gato no pé do morão Num grito de sorte, num coro de morte Explode a bolhada do seu coração A porferra se abriu Um cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Eboi, eboi, eboi Eboi, 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 eboi Eboi, eboi, eboi Eboi, 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 eboi Viva a arte do trio do Maracinho Por sabor Vamos cantar O maior qual o pelo que você quer dizer É na praia na ilha, você pode crer O maior qual o pelo pelo que eu fiz dizer É na praia na ilha, você pode crer O maior qual o pelo pelo que eu fiz dizer É na praia na ilha, você pode crer Vamos balançar, balançar, balançar Quem gostou faz barulho, aê!